Estou outra vez de volta para fazer, mostrar-nos outra vez as canecas e hoje vou comprar as minhas unhas e aproveito para dar uma volta aqui no negócio. Então vou mostrar outra vez as canecas porque eu quero ver, hoje como eu tenho um bocadinho de tempo, tenho dia livre, quero vir aqui ao negócio, já estou aqui há 20 minutos a esperar. Porque eu vi muito cedinho por aqui, eram sete tamanhos, já estava aqui. Então agora vou ver estas coisas aqui em promenores e aquilo que eu achei interessante é mostro-os. Como eu devido, eu venho aqui outra vez mostrar-vos, então tem que ser muito discreto também para eu não ser apanhado. Então vamos vendo o que é que tem aqui de interessante. Vamos já para o lado das canecas. Gente, eu quero comprar uma panela destas, mas são caras como o fogo, 200 e tal euros. Mas eu quero mesmo comprar, quero mesmo comprar uma panela destas. Eu acho que todas as donas de casa devem ter assim uma. Isto é o que é, eu tenho uma em casa, só que estraguei a tampa-tia na máquina. Isto aqui tem um desconto. Mesmo assim custam 8. Vou-vos tentar pegar ali tão senhor a descarregar. Então vou-vos mostrar estas partes assim aqui. Eu acho que é muito chique estas coisas. Quem gosta dos gatos? Acho que isto é uma marca. Se eu não me engano. Veja o preço. Não posso partir nada disto, senão vou estar desgraçada para pagar isto. 20 e 7 euros, uma chave ainda está? Imaginais que vou ficar. Estas coisas não se importam muito porque elas viram-me agora e nem me disseram nada. Por isso, não sei. Ai gente, gosto deste serviço aqui em baixo. Este aqui tem desconto. Deixa eu ver quanto desconto está. 8 euros, mas hoje está muito caro. São dois. Isto aqui também é muito. Gente, pode ser que eu consigo agora gravar mais um que possível porque neste momento está aqui muita gente. Pensei que estava poucas pessoas, mas não está. Olha uma coisa linda aqui. É, não é? Só custa 79 euros. Um pouquinho caro. Gostava de entender para que serve isto aqui. Vou chamar o Dato. Gente, vou tentar gravando o que eu posso, tá? Porque todas as pessoas encostam-me. É a mais linda para pôr em casa para cheirar bem. Esta bela tem que coer o preço, porque eu amo esta bela. Eu acho que já vi esta bela em algum lado. Mas no cheiro não é o mesmo. Quero saber o preço. Descobrir o preço. Grátis. Não tem preço. Deixa eu ver aqui. Mas não é o mesmo cheiro. Vinte, vinte e dois euros. Mas se veias a pena o cheiro. É que eu vi uma que cheirava muito bem. E hoje esta aqui não me agrada e não é o cheiro. Gente, eu vou tentar ir outra vez ali aos coisas das... Das canecas para vos mostrar. Olha aquela coisa ali interessante. E depois eu volto a ver aquilo que eu quero. São giros também. Três euros. Não é muito caro, tá? Olha este... Quarenta e sete euros, tá? Isto é muito grátis. Isto é muito barato. Então isto aqui, este conjunto aqui. Eu já tive assim um de baixo. Peguei seiscentos paus. Depois dei, arrependo-me tanto. Olhai para este serviço de jantar. É tudo que uma mulher pode desejar em casa. Agora vamos aqui aos... Às... Às palhelas. Depois se eu puder gravar eu venho aqui mais. Um piquenique chique. Não este, mas sim este. Eu não posso assim muito, muito gravar. Achei o que eu queria. Porque parece... Eu pensei que vindo cedo ajudava muito a poder ver. E eu assim estar aqui mais à vontade. Mas afinal, aqui tem tanta gente a qualquer hora. Tem muita gente a qualquer hora, tá? Eu já o falo muito bem. Cada vez eu falo melhor. Agora vou tentar ali descobrir mais para baixo. Não dá para ver muitas mais coisas. Olha que folhas giras. É um molhinho a cinco euros ou sete. Já não sei. Deve ser sete. Agora vou para baixo. Para depois ir às compras. E já não há aqui nada de jeito, tá? Já vi tudo. Eu utilizo exatamente o que havia no outro sítio. Mas quando eu tiver outra oportunidade de fazer as unhas, eu volto aqui mostrar os tapas. Pijamas, coisas assim. Agora quero ver se encontro uma máscara. Para... Onde é que eu ia querer? Uma máscara para o cabelo. E aqui é a secção dos perfumes. Eu agora vou rapidamente a EDM. E depois vou-lhe embora. Bora. Agora... Porque não tem nada assim de especial. Eu sei que os preços eram assim muito, muito, muito bons. Desta vez que eu ia olhar melhor, poderia encontrar alguma coisa de jeito. Mas não. Não tem nada de jeito. Agora vou rápido ali a EDM. Comprar um óleo para as unhas. E depois vou-me embora. Fazer compras aqui na Alemanha. Mas depois já mostro-os. E vou... Aqui ainda são oito da manhã, tá? Oito e um quarto. Ainda está... Acho que ainda é oito e um quarto. Ou nove e um quarto. Já não sei. Ainda está muito pouca gente aqui na... Na DM. E então, como é só passar ali, já estou na DM. Vou lá rápido. Ali no fundo é a DM. Vou lá comprar, tá? Então até já. Eu cheguei a casa. Estas foram todas as minhas comprinhas. Este aqui, este saco de rosa aqui, é... Saco que tem assim uma carne. Porque eu fui parada na fronteira. Peguei multa. E então, este saco aqui é decoração. Está a puxar ali em cima. Porque os desgraçados das polícias fizeram parar. E agora vou-vos mostrar assim. Então, aqui já registraram. Que eu tive que pagar, não é? Porque eles disseram que eu tinha 3kg e não sei quanto. Então, fui lá. Desgraçado o papel. Então, não pediram documentos. Não pediram nada. Então, fui lá. Ou lá, à fronteira, né? Pagar 32 e 30 euros. Mas não foi muito, vá lá. Porque eu trazia 1kg. E não sei onde é que está. 1kg e 900 a mais. 17 francos. Estive que pagar isto, tá? Então, aqui foram estas minhas comprinhas. Eu tenho comprinhas aqui por todo lado. E agora eu vou partir uma fatia de bolo. Tá? Tomar um cafezinho. E depois eu venho aqui mostrar-vos para vocês, tá? Porque neste momento são 11h30. E uma chave chega ao meio-dia para comer. Então, tenho que arrumar isto tudo. Então, até já a gente está toda chateada para pagar multa. Mas é igual. Então, vou dar aqui a tomar um cafezinho e já volto para falar com vocês. Para mostrar aqui a arrumar minhas... Gente, já consegui tirar todas as compras e fazer o almoço do meu filhote. E agora vou-vos mostrar assim mais ou menos alguma coisita aquilo que eu comprei. Porque muitas de vocês querem sempre saber o que é que eu compro. Então, olha, vou só mesmo assim rapidamente. Comprei água tónica. Comprei estas cebolas. Espero bem que não sejam assim daquelas gásperas. Sim, alguns iogurtes. Porque o Bruno reclamou-os a última vez que eu comprei pouca coisa. E ele estava cheio de fome à noite. Fruta, fruta, verdura para fazer sopa. Porque agora dou sopa à noite ao Xavier. Toda a sopa. E nós só comemos sopa. Ou seja, eu e ele. E comprei manteiga. E aqui comprei... Foram-se algumas compras. Agora vou-vos mostrar esta carne onde eu paguei multa, tá? Os 30 francos paguei... Porque só posso trazer um quilo e trouxe. Três quilos ou dois quilos e novecentos. Tive que pagar um quilo e novecentos. E eles não tinham visto isto. Porque senão também tinha que pagar, tá? Comprei bolachas para o Xavi. Fruta, verdura, bananas. Porque comprei assim destas bananas pequeninas. Porque... Poxa, para levar para a pausa. Há sim alguns sumos naturais. Para se tomar de manhã. Comprei pão. Comprei assim aos 10. Lá só... Na Alemanha é super barato. Só custa 70... Acho que são 70 centimos. Eu compro logo aos 10. Porque eu daqui a uma semana volto lá. E comprei assim algumas bolachas. Porque assim, à noite, com leite, o Bruno gosta sempre de comer rúcula. Tomate. Estes quijinhos. Cochava e gosta. Estas julgas eu comprei porque estava lá. Não é que esteja assim muito bom aspecto. Mas diziam que era o badanás. Na verdade não sabe nada a nanás. Mas pronto. Comprei maçãs verdes. Bruno gosta. E este... Estas queijo que é assim. Dá para pôr na pizza e coisas assim. E estas foram as minhas compras. Agora eu vou arrumar tudo. E depois venho aqui a falar. Ah, eu vou vos mostrar minhas folhas que eu comprei. Esta aqui. E comprei esta aqui. Como agora quero unir para a minha casa. Deixei assim em água e depois coloco no sítio, tá? Então, quando eu agora vou arrumar tudo. Quando eu tudo arrumadinha, venho cá falar mais bocadinho. E agora, depois de umas horinhas, já arrumei tudo. Organizei aqui isto tudo. Agora eu vou vos mostrar a minha cozinha arrumadinha. Tudo organizadinho. Só não organizei as flores. Mas isso eu mostro no próximo vídeo, tá? Talvez amanhã não. No outro a seguir. Hoje a quarta. Quinta não. Sexta. Sexta vocês vão ver a decoração aqui que eu fiz hoje. Ou seja, vou fazer agora. Por isso vou-me despedir de vocês. Espero que gostaram de estar na minha companhia. Um big beijo. E então agora vou-vos mostrar aqui um bocadinho da minha casa, tá? Para vocês verem aquilo que eu andei a arrumadar. Disse, limpei tudo. Limpei os vidros. Limpei a minha cozinha toda. Não gravei. Digam-se que querem que eu gravo aqui ao arrumar. Mas acho que já gravei muitas vezes. Não é assim muito necessário. Ó, tenho aqui as minhas florzinhas. Porquê? Porque eu fui ao Lidl, como vocês viram. E lá é muito barato. Estas flores custam R$1,40 ou R$1,90. Assim uma coisa. Comprei esta cor e comprei... Vocês sabem que eu amo rosa. Então comprei estas duas cores. E agora eu vou a seguir este vídeo. Eu vou lavar o chãozinho da minha casa, tá? Porque não está muito... Pensei que não tinha a luz ligada. Não está assim... Não está... Arrumei toda a minha casa. Por isso agora quero só lavar o chão. E tenho que... Vou fazer um vídeo de arrumar a minha veranda aqui. E agora eu comprei nesta casa. Mas isto eu vou falar no outro vídeo, tá? Vou decorar aqui a minha casa. Ó, já coloquei o óleo na minha mesa. E agora... Estas flores aqui eu comprei na última sexta-feira. São lindas. Eu amo as rosas do Lidl. E tento sempre... Mas esta direção da Suíça, no som do lado da Alemanha. E compro sempre plantas... Ou seja, rosas frescas todas as semanas. Hoje é quarta. Ou sexta-feira. Se der, eu gravo. Eu mostro-vos, tá? E agora vou decorar isto aqui, ó. Pus o óleo na minha mesa. Agora só tenho que tirar esta mancha aqui. Não sei se dá para vir para ver. Mas o chávio deixou aqui água. E eu com umas esponjas coisei. E agora só colocando o óleo. Porque eu consigo mantê-la linda. Maravilhosa. Com o óleo tratando-a todas as semanas, tá? E eu já para há algum tempo não o fazia. Agora vou-vos mostrar rapidamente uma coisa que eu comprei. Tá? Então decido-vos mostrar assim. Gente, não reparem naquele caos. Porque aquele caos quero arrumar. Ou seja, quero levar a minha... Comprei este adredom. Eu... Eu amo este adredom, gente. Eu já comprei muitos. Mas esta é uma marca especial. Eu paguei muito dinheiro por ele. E isto é tudo em esferócefe, tá? Eu paguei 980 francos por este. Espero que o meu marido não ouça este vídeo. Ele mata-me. Eu comprei este adredom lindo. Mas não comprei um. Comprei dois. E agora vou-vos mostrar o outro. Eu acho que já tinha-vos mostrado. Mas na cama acho que ainda não tinha mostrado. E ó, comprei um espelho. Gente, agora vão-me pôr. Depois de fazer a decoração vão-me pôr passar. Fizem-me já alterações no close, mas eu depois já mostro-vos. Comprei um espelho novo aqui. Que ainda não tenho luz. E comprei aquele... Espero que vocês consigam ver. Comprei aquele branco. Mas depois já mostro-vos. Que agora não há luz suficiente para vos mostrar, tá? E é isso. Agora vão-me desviar de vocês. E depois vão ver a decoração da minha casa. Depois digam-me se gostam ou não. Mas no próximo vídeo. Amanhã não. Mesmo depois da manhã vocês vão ver. Um bigo beijo. E até ao próximo vídeo.